Você morreu pra mim Você morreu pra mim Já não existe mais Você não vale nada É cruel, desalmada E não tem coração Você sorriu de mim E eu fui seu capacho Brincou até o fim Me fez viver humilhado Mas hoje eu sou feliz Com outra namorada Meu bem eu consegui Pois eu já lhe esqueci E agora dou risada Você morreu pra mim Já não existe mais Você não vale nada É cruel, desalmada E não tem coração Você morreu pra mim Já não existe mais Você não vale nada Você morreu pra mim Já não existe mais Você não vale nada É cruel, desalmada É cruel, desalmada É cruel, desalmada E não tem coração Você morreu pra mim Você morreu pra mim Você morreu pra mim